A queixa de Toto Wolff foi enorme assim que terminou o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Houve dois protestos que foram negados pela FIA. Hamilton disse que a corrida havia sido manipulada. No final das contas, a Mercedes tem razão clara para reclamar do que aconteceu em Abu Dhabi? Hamilton tem razão em dizer que a corrida foi, ainda que não tenha sido propositalmente manipulada por Michael Masi? Vamos debater nesse vídeo. Estou aqui com o Gabriel Curti e com o Evan Guimarães e vamos falar do Hamilton que, ao acabar a corrida, disse o seguinte. Isso foi manipulado. Ele também tem razão em dizer que foi manipulado, Gabriel? Eu vou passar um pano para o que o Hamilton disse, porque foi no calor do momento. Foi inclusive logo depois de perder e tal, então eu vou passar esse pano para essa declaração. Mas não foi manipulado. A temporada não foi manipulada. A vitória do Verstappen ontem não foi manipulada. Eu acho que houve um erro claro da direção de prova. Ainda acho. É que agora a gente fica no campo do achismo. Eu acho que o Verstappen ganharia, mesmo se o Hamilton tivesse parado, porque ele provavelmente voltaria atrás. Ou se, em qualquer situação, teria que largar um atrás do outro. Então, falar que o campeonato foi manipulado, eu acho um pouco pesado. Mas ele estava no calor do momento, ele estava meio que desabafando, eu consigo entender. O que eu não consigo entender é o tweet do George Russell. Esse tweet me incomodou muito, sinceramente. Eu acho que me incomodou pesado, porque me pareceu aquele cara que quer chegar queridão na equipe nova. Já estou defendendo meus favoritos. E, assim, quando ele faz isso, ele só está inflamando a galera que está no nosso chat xingando a gente nesse momento, por exemplo. Eu acho que um tweet desse do Russell, ele meio que ajuda as pessoas a ganharem carta branca para xingarem as outras como se estivesse tudo bem. Eu não gostei. Não gostei desse tweet, não gostei do tom que ele usou. E acho muito ruim quando um piloto se posiciona desse jeito, porque é o campeonato que ele está disputando. Se ele falar que é roubado, sai do campeonato, então. Se o campeonato está sendo feito para alguém ganhar, né? Então, eu acho que... Eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco desse tweet do Russell, porque ele não está na disputa. E eu acho que isso inflama demais em tempos em que... De novo, eu estou aqui comentando e tem um monte de gente me xingando no chat. Eu acho que esse tipo de tweet dá carta branca para isso. Sua visão sobre a declaração do Hamilton, Evelyn, foi manipulado, foi feito para ganhar? Ou o manipulado pode ser mais extenso no sentido de que o curso da corrida não era daquele e acabou por vias tortas sendo o que foi? Então, eu passo pano também pelo calor do momento. Acho que a gente tem que colocar isso na balança, porque, de repente, se fosse eu sentada ali no carro dentro, eu teria falado cobras e lagartos sobre o que aconteceu. Então, eu realmente passo pano. E talvez até tenha esse elemento, sabe? De não ser manipulado a favor, sabe? Mas, assim, no sentido de que ele queria um espetáculo no final, né? Ele queria uma disputa final de qualquer jeito, de qualquer forma, sem pensar nas consequências disso. Então, talvez nesse sentido, assim, talvez tenha sido esse manipulado do Hamilton. tanto que depois, né, quando ele sai, né, que ele para, ele fica um tempão dentro do carro, daí sai. E a primeira coisa que ele faz quando começa a entrevista é falar, né, é dar os parabéns para o Verstappen, reconhecer o campeonato do Verstappen e tudo mais. Então, acho que isso foi muito importante ali e veio muito nessa questão do calor mesmo, né? De você... foi a mesma coisa do Verstappen antes, quando o engenheiro dele diz assim, olha, Verstappen, não vai dar para ultrapassar, né? Então, tipo, ele fala, ah, não, muito típico, é típico isso. Sim. Então, tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, você está no calor, você está naquela briga intensa de vinte e tantas corridas, de estar tudo empatado, de qualquer coisa dar errado e ele sabia que isso seria, né, o fim mesmo. Então, assim, é muito calor, né? Então, não dá para a gente levar tão ao pé, né, esse tipo de coisa. E é mais ou menos assim que eu penso também, né? E imagino também a... Não deve ser fácil você perder o campeonato dessa forma, né, de acabar... Você liderar a boa parte da corrida, a grande parte da corrida, a corrida toda praticamente, né, numa pilotagem ali, cuidando dos pneus e tudo mais, para chegar no final e acontecer o que aconteceu, né? Mas, assim, acho que a Mercedes tem mais responsabilidade sobre o que aconteceu com a corrida do Hamilton também, sabe? Acho que ela tem muita responsabilidade sobre o que aconteceu na corrida dele. Acho que a FIA errou muito, errou muito, foi determinante para o resultado. Mas a Mercedes também se colocou numa posição vulnerável com relação ao que aconteceu. Sim, e não foi só nessa corrida, inclusive. E não foi só nessa corrida, exato. A Mercedes bobeou muito em várias corridas ao longo do ano em termos de estratégia. Sim. Em várias corridas. Em várias corridas. Eu só quero apimentar a questão, porque, obviamente, quando o Hamilton fala que foi manipulado, ele está se referindo àquele momento do que aconteceu nas voltas finais do GP de Abu Dhabi. Vi muita gente, inclusive, falando que, ah, não, ele também está se referindo ao campeonato como um todo. Muitas das coisas que têm acontecido ao longo desse campeonato se referem à FIA, à Michael Masi, e, sobretudo, desde o GP de São Paulo para cá. Porque, desde o GP de São Paulo para cá, nós tivemos o caso, não só daquele do GP em si, em que o Verstappen embarriga a curva, faz com que o Hamilton vá para fora, e ele também, de repente, somem as imagens no board. Mas é bom lembrar que, lembra, na sexta-feira, lembra do caso do Frederico? Porque precisou a imagem de alguém que estava lá na arquibancada para mostrar o que estava acontecendo e como a Fórmula 1 tem isso. E como a Fórmula 1 só deixa para o dia seguinte, para tomar uma decisão do que acontece, aconteceu isso também no Qatar, tomar uma decisão no dia seguinte, de punir o Verstappen por causa das bandeiras amarelas. Como você vai punir um piloto logo antes do que está acontecendo? E foi o que aconteceu, a Red Bull não teve nem chance de falar, putz, vou trocar o motor do Verstappen, já que estou sendo punido, para que eventualmente já pague uma punição qualquer e tal. E aí chega o GP da Arábia Saudita e aí nós tivemos, na semana anterior, uma discussão sobre a situação em si. porque a FIA colocou em seu documento que foi um break test. Helmut Marko, ao seu modo, admitiu que foi um break test. E se o regulamento, esse que nós estamos discutindo, que tem o regulamento e alguém acima da lei fosse levado à risca, provavelmente o Verstappen teria sido desclassificado do GP da Arábia Saudita, não levando aqueles 18 pontos. Não levando aqueles 18 pontos, provavelmente o Hamilton teria terminado o campeão dessa temporada, se fosse seguido o regulamento como ele deve. Então, de novo, não quero que mude, não acho certo que mude, tudo que foi na pista deveria ter sido resolvido em pista. Mas as ações de Michael Masi e da FIA desde o GP de São Paulo são absolutamente contestáveis e fazem com que a gente leve essa questão. O Hamilton poderia ter sido campeão se o regulamento lhe permitisse, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.